LALALALA, 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 LALALALA E aí pessoal, suaves e todos muito bem vindos a mais um vídeo E pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN Hoje estamos aqui pra fazer aquele react que é o Minecraft só que na vida real Como seria se o Minecraft existisse de algum jeito na vida real? Hoje especificamente vamos reagir em uma animação do Herobrine na vida real Ah meu Deus, eu já tô com medo, vamos ver né Vamos lá, vamos ver se a gente vai tomar muitos sustos Vai ser uma coisa bem legal Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho que é muito importante Por favor gente, eu tô pedindo aqui ó, com todo carinho pra vocês deixarem o like Se inscreverem e mandar o canal pra 3 amigos Manda o canal pra 3 amigos, é isso aí Vamos começar a reagir essa bagaça, vamos embora 3, 2, 1, e foi Opa Vamos lá né Ele tá jogando Minecraft Nossa, esse Minecraft aí é antigo meu amigo 1.6.2 E essa versão aí faz muito tempo Tá, tá criando um novo mundo Qual será o nome do mapa? Mundo do Steve Beleza, já vamos com o cara é muito pró né O cara botou um nome muito bom, mas tudo bem Ó Modo real Nossa Pelo visto esse vídeo aqui vai ser muito bem feito Vamos ver Carregando o mundo Carrega Nossa senhora Olha só Ele tá realmente Ele tá realmente Na vida real No Minecraft Ele realmente ainda não tem nada Ó Ele tá jogando 1.6.2 Caramba Eu tô curtindo gente Tô curtindo Tá bem real mesmo Tá Beleza Tem umas plantas aí Não tem o que ele fazer Ele não pode comer planta no Minecraft né Não tem como Ó E tá mostrando ele jogando Que da hora Gostei 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 Ele tem que fazer uma machada né Porque a gente sabe Todo noob Quando entra no mundo Vai pegar madeira É É o básico do noob Ó Ó Tá quebrando com a mão Nossa Isso aí não vai dar certo não É Deu certo Nossa A mão dele ficou toda machucada Caraca Nossa Machucou hein Ó Ele pegou 5 blocos De madeira Ó Agora Deu um corte Ele já tava com tudo Beleza 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 Tá certo Entendi Ele já tá com a picareta de pedra Não 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 Já tá Já tem uma coisa muito errada A gente sabe Que a pedra Ela fica Embaixo da terra E isso aí não existe Nenhum momento do Minecraft A pedra Fica É No solo do Minecraft Não Ele sempre fica Embaixo da terra Então já Já tem um erro aí Tá Vamos continuar vendo É Ele conseguiu pedra né Não era só mais fácil Ele ter pegado Ao invés dele ter batido Com a picareta Era Mas tudo bem Ah Tá Ah Ele tá indo O Creeper Caramba Tá muito real Olha o Creeper Velho Ah Vai roubar Ele vai usar comando Não acredito Ele tá colocando o pacífico Gente Ou seja O Creeper vai sumir É Dito e feito O Creeper sumiu Ah E é muito fácil né amigão Aí é muito fácil Opa O que ele tá fazendo Ele tá fazendo uma poção Eu acho Açúcar Açúcar Nossa Tá subindo ali um negócio Muito louco Ah Ele virou uma poção Muito bonita Tá Agora O que é isso Uma casa Ah O Villager Ele tá trocando carne Por Por inchada Não O Villager Velho Que engraçado Ele tá trocando Carne Por diamante Nossa Que Villager burro Gente Onde Já se viu Ele trocou um pedaço de carne Por três diamantes Nossa Inacreditável Ó Ó É realmente um Villager Velho É realmente Ou pode ser Sei lá Um ferreiro Sei lá Mas é um Villager É um Villager Caramba Tá Ele voltou pra floresta Oh não Oh não Eu acho que esse é o Herobrine Galera Ele mesmo A visão tá distorcendo Então é o Herobrine mesmo Oh oh Filhão Foge daí Foge daí Filhão Vai ser muito melhor Ué O que ele tá fazendo Ele podia Não Mas essa espada dele Vai ser muito fraca Contra o Herobrine Não vai Oh 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 Eita Pega Gente do céu Eu não sei nem o que dizer Tá ó Ele ficou deitado Mas ele não morreu Ele deu um chute no Herobrine E saiu correndo Pô Mas o Herobrine Ele consegue se transportar Pra qualquer canto Então é inútil ele correr Pro Herobrine É inútil Tá Ele foi na casa do Do Villager Na vila do Villager Olha aí O Villager Aí ele tá querendo Ajuda né Pelo visto é ajuda Hmm Enderpeel Eu acho que isso é Enderpeel Ou não Não Eu acho que é o Enderpeel mesmo Ah Ele vai trocar um stick Pro Enderpeel Não Não pode ser Ah Ele pegou a carteira Que engraçado Boa Boa Comprou a Enderpeel Boa Ah E pegou uma espada Que tava no chão Caramba Velho Nossa Ele foi muito sujo agora Tá Ele foi muito sujo Mas não adianta Usar essa espada Contra o Herobrine Não adianta Ah Pega É E agora Agora ele já era Agora Não quero nem ver Paco ele derrubiu longe E conseguiu Não O Herobrine ainda tá ali Agora ele vai Ele vai de costas Não 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 Conseguiu Conseguiu Ele machucou o Herobrine Nossa Nossa Gente do céu Ele conseguiu Que Ele foi banido Ele foi banido Porque ele matou o Herobrine Puts Caramba Eu não acredito nisso Tá No outro vídeo Aparentemente Ele conseguiu derrotar O Herobrine E vamos aqui Ver novamente A continuação Desse episódio Vamos ver O que vai acontecer Vocês acham Que o Herobrine Morreu? Comentei nos comentários Se vocês acham Que o Herobrine Foi dessa pra melhor Vamos ver Vamos assistir Ó Parece que ele tá no dia novo Né Que ele tá com dois de XP Ele tá com XP né Ele não tava com XP Antes eu acho Trigo Pra fazer pão Tá Mas ele não tem Nenhuma crafting table Como é que ele vai fazer Como é que ele vai fazer Na crafting table Na vida real Não sei Tá Ó Pegando madeira E tá Quebrando realmente Ó Gostei Gostei Isso aí foi bem inteligente Ó Isso é Cenoura Cenoura Boa Precisa ver que era alface Gente Meu Deus Tá Voltou na casa Do villager É O villager Tá bravo com ele O villager Tá muito bravo com ele Não Não ele não vai fazer isso Fez Gente Ele matou o villager Pra roubar o villager Não 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 Parece realmente eu Jogando Minecraft Não é possível Aí ele conseguiu Headstone E diamante Pô Esse villager É ele Ele é muito rico Eu não sei se tem isso No Minecraft Não Fez uma espada De diamante Ó Da hora Da hora Oh Vaca 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 Boi Boi Vaca No Minecraft Não tem boi Só tem vaca Mas tudo bem Tá Já tá de noite Ai que medo Oh Oh Enderman Caramba Caramba É muito parecido Boa Ele conseguiu Enderpeel do Enderman Né É Ele conseguiu Enderpeel do Enderman Galera Quando o Enderman Ele morre Ele dropa Essa Enderpeel Visão noturna É Ele tá com uma poça De visão noturna E ficou de manhã E ficou de manhã Não acredito nisso Não acredito nisso Ele tá com uma poção E ficou de manhã Mas na verdade Ainda tá de noite Tá Vamos ver onde ele vai parar Ou a mansão Essa mansão parece Que é do Herobrine Sabe por que Que parece que é do Herobrine Porque a tela tá tremendo Aí quando a tela tá tremendo É porque o Herobrine Tá perto Né Eu acho que é isso Nossa Não entrei não Vai embora Não entrei não E porque ainda Tá de noite lá fora Né Porque ele tomou uma poção É por isso que tá de dia Mas ainda tá de noite Tô ficando com medo Galera Sai daí Cara Sai daí Oh Oh Não 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 Toma Já era Oh Por que que ele Foi parar na água Como assim Cinco mil blocos De onde ele tava antes Meu Deus Ele vai tacar Ele vai botar TNT pro Herobrine O TNT não é nada Pro Herobrine Ele não entende isso Será Tá ó Colocou o redstone E colocou a placa De pressão Parece mais uma tábua De madeira A espada dele aí Pega a espada Pega a espada Pega a espada Pega a espada Boa Pegou Boa Coletou ali no inventário E sai daí agora Sai daí Sai daí Sai daí Ah Para de ir aí Cara Não Esse cara Não desiste nunca Parece que ele é brasileiro Que medo Oh Corre Corre Vai dar certo isso Comenta aí nos comentários Opa Conseguiu acertar o Herobrine Oh Oh Não Não Apertou 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 TNT E já era Ele faleceu O Herobrine também Não Acho que o Herobrine Não morreu não E agora O que ele vai fazer O que ele tá fazendo Gente Ele foi no Google Herobrine Skin Skin Baixou a skin Do Herobrine O que ele vai fazer Com isso Ah Ele Ele Vestiu a skin Do Herobrine Ou seja Ele vai tentar Trollar o Herobrine Sendo O Herobrine Nossa Nossa Que confuso E esta Eu tenho Ele 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 tem Essa espada Muito louca E agora Pra onde ele vai Ele escutou o vidro Quebrando Não Esse cara Por que esse cara Não desiste Seria tão mais fácil Desistir E tá tremendo A tela de novo Tá tremendo de novo Não sei se vocês Estão percebendo Não O Herobrine Tá correndo dele Porque Tá com medo Dele mesmo Como assim Boa Boa Ele tem enderpeel ainda Boa Tá com enderpeel Agora é Herobrine Contra Herobrine Foi Foi Acho que agora Já era Acho que agora O Herobrine Vai morrer Nossa Ele tá suando muito Nossa Não quero nem ver Conseguiu 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 Acabou? É Acho que acabou Então Gente Vocês descobriram Hoje Como seria Se o Herobrine Existe Na vida real Mas não Precisa se preocupar Porque o Herobrine Ele só existe Dentro do Minecraft E na verdade Ele é uma lenda Não dá nem pra saber Se ele realmente Existe Dentro do Minecraft Tem gente que disse Que já viu Tem gente que não Comenta aí nos comentários Se vocês acham Que o Herobrine Existe No Minecraft Na vida real Ele não existe Gente Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilos Na verdade Então é isso Não se esquece De dar aquele seu like Se você gostou Desse tipo de vídeo Comenta aí nos comentários Se vocês querem ver Mais desse tipo de vídeo É isso Like Se inscreve Ativa o sininho Aquele beijinho Para as meninas Um abraço Para os meninos Ou um beijinho Para os meninos Um abraço Para as meninas Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri